Fala galera, bem-vindos a mais um Noize Rápido. No vídeo de hoje, eu quero te falar o seguinte. O mercado de carros elétricos de entrada ou mais baratos está bem aquecido realmente aqui no Brasil. Isso porque, alguns dias atrás, a própria B.W.D. anunciou o B.W.D. Dauphin e também, alguns dias atrás, isso poucos dias mesmo, menos de uma semana, a própria Great Wall Motors anunciou o seu carro Hora 03, que também tem a versão Hora 03 GT. Por que realmente esses carros são tão parecidos? Porque eles têm especificações até que próximas e, principalmente, porque o seu preço deve estar bem próximo um do outro. Isso surgiu realmente na internet. Muitas pessoas se questionando qual o melhor modelo de carro para comprar. Você já deve ter visto muitos comparativos por aí. Então, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui? Bom, porque recentemente eu pude entrar dentro dos dois carros, inclusive andar em alguns deles e olhar bem minuciosamente para os dois. E eu garanto para você que eu vou te trazer o melhor e o mais completo comparativo entre esses dois carros para te ajudar não só a, de repente, querer comprar esses carros e escolher o melhor, mas saber mesmo, de repente, qual o melhor custo-benefício para você se você fosse fazer essa compra hoje em dia. Bom, fica agora no vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da nossa própria Ação Entre Amigos. Sim, é um sorteio que você pode concorrer a partir de R$ 30,00 a uma moto elétrica que custa R$ 19.000,00 e é o quilômetro. É uma moto que chega a R$ 90,00 por hora, tem uma bateria gigante e tem um design e acabamento impressionante. Então, para ajudar nosso canal e ainda concorrer a essa maravilhosa moto, dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Pessoal, o nome do nosso canal é Análise Rápida. Então, a gente vai tentar fazer uma análise aqui, um teste, fazer alguns comparativos de números e também feeling quando eu pude andar nesses carros. Então, eu vou explicar para vocês. E de uma maneira também que seja rápida dentro do possível. São muitos fatores para a gente comparar. Então, eu já vou começar agora, tá? Antes disso, eu só quero te lembrar para se inscrever no canal. A gente está sempre trazendo novidades para vocês e comparativos como esse para você entender tudo o que está acontecendo no mundo de mobilidade elétrica. E também, se você tiver interesse em fazer seguro no seu veículo, seja elétrico, carro, moto, qualquer outro tipo de veículo que seja, entre lá em contato com o corretor Santana, tá? Ele é parceiro aqui do canal e eu uso e eu recomendo os serviços dele, tá? Ele é mais de 30 anos corretor, vai te ajudar a achar não só o melhor seguro, mas também com o melhor preço e o melhor atendimento para você. Eu uso e eu recomendo o corretor Santana, tá bom? Mais uma vez, o WhatsApp está aparecendo aqui agora. Pessoal, vamos direto ao assunto, né? A Bill é de Dauphin, esse carrinho tão legal que chegou aqui recentemente no Brasil abalando, já vendeu mais de 2 mil unidades. É de longe o carro elétrico mais vendido do Brasil desde que ele foi lançado e vem realmente estrondando o mercado aqui brasileiro. Porém, há cerca de dois dias atrás, três dias atrás, a GWM lançou a sua marca Hora. Na verdade, a Hora é uma linha de produtos, tive até essa dúvida. É uma linha de produtos, não é uma marca, como a gente vem falando. Lá fora ela é até uma marca, no Brasil ela vai ser uma linha da GWM, que é a linha totalmente elétrica. Ela lançou o Hora 03, que tem a sua versão 03 e a versão GT. Bom, a gente ainda não tem o preço, mas provavelmente o que vai chegar bem mais próximo ou até com o mesmo preço do Dauphin, vai ser o Hora 03 sem ser a versão GT, que é justamente o carro que a gente vai fazer o comparativo aqui hoje, tá? Tem algumas coisas que a gente ainda não tem completamente, mas conseguimos ter com informações que a gente teve lá no lançamento, foi ao vivo para o lançamento, mas também informações desse carro lá fora. Então vocês vão ver que algumas informações vão estar com um asterisco aí, porque não são 100% confirmadas, mas estão bem próximas de serem confirmadas, tá bom? Bora lá pessoal, vamos um item a item falar sobre isso. Primeiro, a questão obviamente de powertrain, de potência. Como é que fica aí o Hora 03 comparado com o BWD Dauphin? Bom, conforme vocês já estão vendo aí, potência, o Dauphin tem cerca de 95 cavalos, e o Hora 03, 171 cavalos. O Dauphin chega de 0 a 100 em 10.9 segundos, e o Hora 03, embora ainda não confirmado, o próprio diretor da GWM, na data de lançamento lá, no evento, falou que a gente pode esperar algo em torno de 7 a no máximo 8 segundos de 0 a 100 entre o Hora 03. Isso porque, também se a gente parar para dar uma olhada lá fora, esse carro também é divulgado como 0 a 100 próximo de 8 segundos. Então, eu coloquei aqui 8 segundos, que é bem mais rápido, quase 3 segundos do 0 a 100 do que o BWD Dauphin. Velocidade máxima, 160 km por hora para ambos os casos. Obviamente, por ter mais potência e mais torque também, esqueci até de falar o torque, né? 18.3 para o Dauphin, contra 25,5 kgfm para o Hora GT. Então, aliás, para o Hora 03, né, que a gente está comparando aqui. Então, realmente, a gente pode falar aqui em quesito de performance, o Hora dá um show realmente no BWD Dauphin, tá? É certo a velocidade máxima, que ambos são limitados eletronicamente, em 160 km por hora. Vale lembrar que, provavelmente, o Hora vai chegar muito mais rápido nessa velocidade do que o próprio BWD Dauphin. Então, desempenho, ponto, para o Hora 03, tá bom? Continuando, pessoal, agora vamos falar um pouco de bateria, tá? Bateria e autonomia. Conforme vocês já estão vendo aí, a bateria do próprio BWD Dauphin, uma bateria tipo Blade, tipo Lâmina, que a gente já conhece, de 44,9 kWh, já do Hora 03, que é a versão de entrada, vai vir com 48 kWh. Amba são de litro e ferro, fosfato, é uma tecnologia bem moderna. Claro que a bateria do Dauphin tem essa questão de ser Blade, então tem algumas tecnologias mais interessantes e agregadas. Isso a gente vai falar mais para o final do vídeo. Autonomia, pessoal. O Dauphin tem 291 km de autonomia no ciclo real brasileiro. Vai lembrar que na vida real já tem gente testando o BWD Dauphin e está conseguindo pouco mais de 400 km, 420 km na vida real, está andando nas cidades. Então, divulgado no ciclo brasileiro 291, vida real, pouco mais de 400 km, tá? Outra coisa, autonomia agora também do Hora 03. Conforme vocês estão vendo aí, está com um asterisco. Eu coloquei, acredito eu, que vai ser por volta de 280 km. Ah, como assim, Ivan? Pessoal, o próprio Hora 03 ainda não foi divulgado, eles fizeram questão de não divulgar isso lá no dia do evento, porque como ele não foi homologado pelo Inmetro, não tem esse dado oficial. Por que eu coloquei 280 km? Porque, comparado aí em WLTP, que é o ciclo mundial, o ciclo europeu mais utilizado no mundo, o próprio Hora 03 é ligeiramente menor em autonomia do que o BWD Dauphin. Aí você vai me falar, ué, Ivan, como que ele tem mais bateria e menos autonomia, ou pelo menos menos autonomia estimada? Porque ele é justamente bem mais potente, tá? Então, o motor mais potente não adianta, vai acabar também puxando mais energia. Ele é quase o dobro mais potente, né, pessoal? Além disso também, ele é mais pesado, como vocês já vão ver aí mais pra frente, tá? Então, provavelmente aí, o Hora 03 vai ter ligeiramente uma autonomia menor do que o BWD Dauphin. Vale lembrar que ele vai ter a versão GT com mais de 60 kW de bateria, e aí sim ele deve ter uma autonomia um pouco maior, mas também deve ser um pouco mais caro, que a gente não está falando no vídeo de hoje aqui, tá? Bom, agora a questão também de tração, tá? Ele é um carro que tem, ambos os carros têm tração dianteira, então tem motor na frente e tração nas rodas dianteira. Falando em roda, o próprio Dauphin tem 16 polegadas na sua roda, uma roda interessante, mas o Hora 03, tanto na versão normal quanto na GT, foi confirmado que vai vir com rodas de 18 polegadas, o que dá, assim, um aspecto mais bonito do carro, e também acaba tornando ele, sim, um pouco melhor em curvas e coisas desse tipo, tá? Bom, agora vamos para as dimensões mesmo do carro, para a gente ver um pouco de tamanho, tá? Todas as dimensões já estão aí, tá? Eu não vou ler uma por uma, obviamente, mas dá para ver claramente que o Hora 03 é maior em altura, maior em largura, maior em comprimento, inclusive também ele é mais pesado, tá? Além disso, a única coisa que o Hora 03 não ganha do B-Oide Dauphin é justamente no entre-eixos, que ele é ligeiramente 5 centímetros menor, então mesmo o carro inteiro sendo um pouco maior em comprimento, ele acaba sendo um pouquinho menor no espaço interno, no entre-eixos, tá? Mas lembrar que ambos têm, sim, um bom espaço interno, mas dá para a gente ver que o B-Oide Dauphin tem um pouquinho mais de espaço interno, enquanto o Hora 03 tem um pouquinho mais de tamanho, altura, comprimento, largura, e peso também, né? Como eu já falei mais para frente. Outra coisa, agora eu quero falar um pouco de algumas outras coisas, como, por exemplo, o airbag, porta-mala e o painel, né? O airbag, o próprio, ó, o B-Oide Dauphin tem 6 airbags, o que é muito bom, tá? Para um carro, principalmente com padrões aqui do Brasil, que tem carros que tem 2 airbags ou coisa do tipo, e o Hora 03 tem 7 airbags, o que é realmente muito interessante. Porta-malas, o B-Oide Dauphin tem 250 litros, conta 228 litros do Hora 03. Aqui, eu não quero que vocês se apeguem muito a esse número, porque como eu sempre falo, tem mais de um tipo de número, tem a medição líquida mesmo, quantos litros caberiam ali, ou até a medição VDA, que é para aqueles tijolinhos que a gente sempre vê. Então, eu não se apegaria a esse número, mas o que eu posso falar para vocês e garantir é que eu vi a porta-mala dos dois carros, e sim, o próprio Dauphin tem um porta-mala ligeiramente maior do que o do Hora 03. Bom, ambos são carros aí que não são para ter gigantes porta-malas e vão quebrar o gás no dia a dia, mas, em tamanho bruto, com certeza, o próprio B-Oide Dauphin é um pouquinho maior, tá? Painel, pessoal, tem painel full TFT, tem painel ali TFT nos dois. Falando um pouco também de central multimídia, ambos têm a central multimídia, obviamente, então, painel TFT e central multimídia em LCD, porém, a central multimídia do Dauphin, sim, é um pouco maior, 12.8 polegadas, quanto uma central bem menor do próprio Hora 03, tá? Ambos são funcionais, só que vale a pena dizer isso também. Bom, agora eu vou falar um pouco do preço também, mas depois eu vou falar um pouco também dos extras, tá? E aí, você vai ver o que você acha sobre isso. O preço, como você já sabe, do próprio Hora Dauphin, R$ 149.800,00, até a data de lançamento desse vídeo, tá? O Hora 03 não teve seu preço confirmado, mas o que o próprio pessoal da própria Rachel Almotors falou é que ele vai ter um preço de R$ 150.000,00 a R$ 200.000,00, nas duas versões, e pelo que a gente pressionou e eles falaram lá, a versão de entrada vai ter um preço de, no máximo, R$ 159.000,00. Ele até brincou assim, olha, o preço de entrada vai ser R$ 150.000,00 e não vou falar o resto. Então, provavelmente eles estão vendo a questão cambial, porque ainda não foi anunciado o preço, e o carro deve chegar provavelmente só em agosto, para pré-compra oficial, e entregue só lá para setembro, outubro, mas eles devem estar trabalhando com essa margem de R$ 150.000,00 a R$ 160.000,00, R$ 159.000,00. O que já dá para ver que ele vai ser ligeiramente mais caro do que o BYUD Dauphin, tá? Agora eu vou falar um pouco dos extras também, que é algo bem importante no carro, que não é só porque é extra que não é importante, né? Deixando isso bem claro. Bom, para o lado do BYUD Dauphin, quais são os extras dele que ele tem? Bom, ele tem câmera 360 graus, que é uma câmera muito boa, tá? São várias câmeras, na verdade, em volta do carro inteiro, que servem não só para você estacionar, como para a condução de segurança, então, alerta de tráfego cruzado, alerta de frenagem de emergência, alerta de pedestre, alerta de várias coisas que o carro vai ter com essa câmera 360 graus em volta do carro inteiro. Para você manobrar, é muito fácil, você consegue olhar qualquer ponto ali, isso é bem legal, na verdade, tá? Outra coisa é a questão da sua central multimídia ter aquela rotação, tá? Então, isso também é um diferencial dele, coisa que o ORA não vai ter. Outros diferenciais do BYUD Dauphin são o Karaoke, sim, por incrível que o BYUD Dauphin tem essa função, Karaoke, você pode cantar no carro, vem até com o microfonezinho, achei bem engraçado essa função, não que seja útil, mas é um extra, né? Outra coisa também é a função jogos, que está com um asterisco aí, isso porque a gente viu essa função lá, dá para conectar um controle e você jogar, como faz no Tesla, por exemplo, no BYUD Dauphin. Eu deixei esse asterisco, porque, segundo eles, não é uma função oficial, isso não vai vir com o carro. Mas, sinceramente, se eles fizeram funcionar lá, é porque dá para fazer. Agora, a gente tem que descobrir, inclusive, vocês estão vendo até um vídeo aí, de eu jogando lá. Bom, não é oficial, mas se eles fizeram, é porque tem como fazer de alguma forma, né? Outro diferencial, obviamente, é a qualidade da bateria, que é a bateria tipo Blade, né? Que é aquela bateria super inteligente, aquela bateria super tecnológica da BYUD. Isso realmente é bem interessante. Outro diferencial é o Wallbox, então ele já vem com o Wallbox integrado, você não precisa comprar aquele carregador para a sua casa, que é um carregador um pouco mais rápido, do que você carregar na tomada 110, 220, mas também não é tão rápido, quanto o carregador turbo, você vê em alguns comércios por aí. Outro também diferencial, coloquei aqui, é o piloto automático, ele tem piloto automático também, como eu disse, é adaptativo até um certo ponto, então tem a questão da frenagem de emergência, tem a questão dos terços, por ele ter as câmeras de 360 graus, ele é um carro bem inteligente nesse sentido, tá? Bom, esses são os gestos que eu consegui lembrar do BYUD DOF, se eu não lembrei algum, você coloca aqui nos comentários, tá? Agora indo para o Hora 03, quais são os seus diferenciais? Ele também tem a questão das câmeras de 360 graus, assim como o BYUD DOF, exatamente da mesma forma, câmera frontal, lateral, você consegue ver todos os lugares para a Norte estacionar, como se o carro projetasse uma câmera aérea, é bem interessante mesmo. Ele também tem a questão do alerta de tráfego cruzado, inclusive até um pouco mais completo do que o Dolphin, porque ele tem um radar eletromagnético na frente, isso acaba deixando ele um pouco melhor naquela função de stop and go, né? Então você bota no piloto automático, e se o carro parar completamente no engarrafamento, e depois voltar a andar, ele vai fazer isso tudo sozinho. Então eu acho que é um pouquinho mais completo do que o Dolphin, mas o Dolphin também é muito bom nesse quesito, tá? Outra coisa é a questão dos 5 estrelas no Euro NCAP, ele é um carro, ambos os carros aqui são muito seguros, tá, pessoal? Infelizmente eu não achei o crash test, talvez não tenha sido feito ainda, do B.O.A. de Dolphin, mas dá para saber que ele é muito seguro, até por vários outros testes independentes, mas o próprio Euro NCAP deu 5 estrelas por hora, 0,3, então ele é um dos carros mais seguros do mundo, isso porque ele tem 7 airbags, na verdade, ambos os carros aqui tem a questão do cinto de 5 pontas, de 3 pontas para todos os ocupantes, os 5 ocupantes, todos eles tem a questão do pré-condicionamento do próprio cinto de segurança, pouquinho antes de bater, ele vai travar o cinto aí, para te deixar mais seguro, todos eles tem a questão também de ter muitos airbags, no caso 6 para o Dolphin, 7 para o Hora 03, todos eles também vão ter vários outros aspectos de inteligência, para tornar os carros muito seguros, mas o Euro NCAP 5 estrelas, por enquanto, só o Hora 03, entre esses dois tem, pelo menos até onde eu achei, tá? Outra extra aí do Hora 03, é o Smart Start, então a função aí que você vai entrar no carro, colocar a marcha no D e sair andando, você não precisa apertar o botão de ligar, como você precisa fazer no B-Oi de Dolphin, é mais semelhante ao Hora aí, como se é feito no Tesla, por exemplo, você entra com a chave no bolso, ele já vai reconhecer que você quer andar, abre a porta do carro, senta, coloca no D e vai embora, na hora de ir embora é a mesma coisa, coloca no parque, fecha a porta, ele vai trancar e desligar sozinho, isso é bem legal, é uma função extra do Hora 03, outra coisa que é engraçada, mas ele tem, é a massagem nos bancos, o Hora 03 além de ventilação, aquecimento, também tem massagem nos seus bancos, isso realmente é bem interessante, teto solar também, ele tem teto solar, enquanto o Dolphin não tem teto solar, mala elétrica, que é bem legal sim, quando você está com a mão muito cheia ali, você pode passar o pé embaixo, ou até apertar botando a mala, ela vai abrir sozinha, e depois fechar sozinha também, isso é uma mala que não é, tem um T no B-Oi de Dolphin, Wallbox também, o Hora 03, pelo que eles falam lá, também vai vir com Wallbox, para você recarregar na sua casa, e também tem um piloto automático, adaptativo, com várias funções, inclusive Stop & Go, como eu já falei mais para frente, também nesses extras, são esses os extras, agora eu quero falar um pouco da questão de garantia, e outras também, para finalizar o vídeo aqui para vocês, sei que ficou um vídeo um pouco completo, complexo demais, grande demais, mas eu acho que ficou bem completo para vocês também, vamos lá, garantia pessoal, o B-Oi de Dolphin tem 5 anos de garantia para o carro, e até 8 anos de garantia, para bateria, sem limite de quilometragem, 8 anos, sem limite de quilometragem, é muito bom mesmo, e realmente, dá uma confiança de você comprar o B-Oi de, até pela questão da bateria tipo Blade, isso é bem interessante, o Wario Zero 3, obviamente, como ele não foi lançado oficialmente, com todas as especificações, nem tem ainda os documentos dele aqui no Brasil, mas, ele aí, não dá para saber por enquanto, quanto ele vai ter de garantia, a gente vai ter que esperar para ver, ele também tem uma bateria bem moderna, tipo litio, ferro e fosfato, mas, não dá para saber realmente, quanto de garantia ele vai ter, a gente tem que aguardar, outra coisa é a questão da fabricação, ambos esses carros, por enquanto, são importados, vem de fora, vem da China direto para cá, mas, tanto a B-Oi de, quanto a GWM, estão instalando fábricas aqui no Brasil, e provavelmente, não vai demorar tão muito, para eles começarem a ser produzidos aqui, o que é ótimo, para a questão de entrega, para quem sabe, até baratear o preço, e melhor ainda, para a questão de ter mais peças, carro chinês, pode acabar demorando um pouco, na questão do translado, mas, por serem marcas tão grandes, quanto a B-Oi de e a GWM, provavelmente, eles vão ter um bom estoque de peças, aqui no Brasil, tá bom pessoal, acho que esse é o meu comparativo, se eu tiver esquecido alguma coisa, peço perdão, e deixo aqui na tela, se eu lembrar na hora da edição também, mas, no mais é isso, se inscrevam no canal, para não perder novidades como essa, e outras do mundo elétrico em geral, deixe seu comentário, para você falar o que você achou, aqui do nosso comparativo, um forte abraço, e até a próxima. E aí E aí E aí